Um barco avança pra dentro do mar Lá vão os homens com pedro a pescar Por toda noite sem nada apanhar Com mãos vazias tão frias só querem pra casa voltar Jesus conhece o seu labutá Prepara a rede e te ensino a pescar Ver quantos peixes na rede estão Fui embora o medo é cedo já podem pra casa voltar No mar desta vida também já pesquei Do lado errado em vão minha rede lancei No mar desta vida também já pesquei Do lado errado em vão minha rede lancei Mas hoje pesco em novo lugar Jesus mostrou-me outro tipo de mar Salvar as vidas do seu naufragar A cruz de Cristo é isto que uso pras vidas buscar Vou pescar neste mar Vou pescar neste mar Vou pescar neste mar Do lado errado em vão minha rede lancei